A CIDADE NO BRASIL Está faltando o negócio das casinhas que ele prometeu fazer para nós ainda. Até hoje não fez nada ainda. Nós estamos esperando e a minha irmã é doente lá. Está fazendo falta a casinha dela lá. Vem o inverno agora e ele prometeu e nada cumpriu. E daí prometeu fazer o quiosque ali para nós. Para receber o pessoal quando vem, não é? E nada, está tudo parado, não fez. E a verba veio e prometeu lá quando nós estivemos lá na praça, lá na pública, lá da prefeitura. Faz uns quatro anos que nós estivemos lá na prefeitura. E ele prometeu para nós que tinha vindo a verba de 30 mil. E tinha vindo para as estradas, dinheiro para arrumar as estradas e para fazer o quiosque de 30 mil estava lá em caixa. Ele chamou nós lá e fez uma reunião e nós fomos lá e ele falou para nós. Ele quem é? O prefeito. Como é que é o nome dele? O prefeito. O prefeito. O Fabiano? O Fabiano. O Fabiano. O Fabiano. E esse quiosque seria para quê? O quiosque? Era para receber as pessoas. Ele prometeu mobiliado com tudo, banco, cadeira, tudo que faltava, ele ia colocar direito. Prometeu para nós. E o que que... Nós estava entre umas oito pessoas mais ou menos. E... Bom, já era para ter sido feito e não foi feito ainda. O que que eles disseram? Faz uns cinco anos, quatro, cinco anos por aí. Nós não marquemos. Perdemos a data, mas faz uns quatro, cinco anos que ele prometeu. E esse quiosque seria útil para vocês aqui? É. É para receber o pessoal. É para receber o pessoal vinha. Muita gente. Quantos anos de fora vinha aí? Dos colégios, né? Vinha, três demais. Todos os lugares vinha, gente aí. Agora até nem vieram mais porque não temos para receber no tempo. E o que que a prefeitura disse? Por que que não fez o quiosque ainda? Eles não falaram nada. Não falaram nada. Depois nós fomos lá com meu irmão, com a irmã de minha sobrinha. E daí tivemos mais uma reunião. Ele agendou uma reunião. Daí cheguemos lá e falemos com ele sobre as estradas. Ele disse que já, que ia agendar, que já vinha. Já vinha arrumar, mas nunca mais. Aqui faz uns oito anos. Porque patrola não entra. Não botou o nosso velho, não. E como é que está a situação das estradas? Nós está ruim. Nós estamos puxando... O meu marido tem que puxar na estrada ali para tapar as valetas. Tem que puxar pedras depois. No potreiro, nas costas. Puxar para tapar as valetas. E sobre a situação da cesta básica? Daí nós fomos lá com o meu irmão e a minha sobrinha. E daí falemos que eles deram para os outros uma cesta base. Cinco ali, quando deu aquela seca. Era cinco cesta bases que iam dar para nós. Prometeram. Nós assinamos um papel, tudo ali. Daí fomos ali em cima, ganhamos uma. E depois, para os outros, eles continuaram dando e para nós não deram. Daí nós falemos para eles. Não, vocês não merecem isso. Nós é aposentado, né? Vocês estão tudo aposentados. Nós não precisamos. E para os mais que tinham mais do que nós, ganharam até o fim. Ganharam as cinco cesta lá. E estão ganhando. Tem gente que está ganhando. Nós estamos sabendo, né? Ganharam todos as cesta base. Nós não ganhamos. Ganhamos só um. É barreiro nós só. E as casas aqui seriam pelo Minha Casa Minha Vida? Sim. Pela caixa. Pela caixa. Pela caixa. Mas quem faz a intermediação é a prefeitura. É, a prefeitura. Porque daí eles tinham ido. Minha irmã. É, eu também fui lá e fiz o empréstimo no banco. Já veio a verba e tudo. E feito o empréstimo para tirar pelo sindicato. Estava tudo já encaminhado. Ajeitado? Já era para estar pronta já. E daí veio a Line aqui e disse que... Era para nós devolver. Não precisava. Daí ela veio aqui tirando o retrato, tirando o retrato. E daí ela perguntou onde é que estava. E eu contei. Digo, eles estão lá no sindicato. Realizando o negócio das casinhas. Estão fazendo os papéis. Ela saiu na corrida, mas... Quando daqui foi lá e... Daí caixaram tudo. Lá no sindicato. Daí que não, que já está andando pela prefeitura. Que não. Era para entregar aquele dinheiro e... E até hoje não saiu nada. E como é que está a situação das casas de vocês aqui? Nossa... A casa da minha irmã está bem estragada. Está péssima. Está estragada, né? Está bem estragada. E esses frios? Hum... Sim, não. Não temos assistência lá quando... E eles não vieram mais aqui nenhum. Mas faz... Faz um ano. Acho que não botaram mais o pé aqui. Largaram nós. Não... Não vier. Quando era para ser a votação... Daí veio a... A primeira dama aí. Fez tanta promessa. Ih... Vote para mim. Porque isso... Porque aquilo... E tal coisa. Vocês vão ganhar as casinhas. Já está... Está realizada. Está tudo pronto. Só vamos esperar passar. E daí já íamos construir. Mas até hoje nunca mais ela não pisou. Chegamos lá. Nós levamos só na conversa. Não pisou mais aqui não. Passa aí. Nem lá não foi mais. Nós não fomos procurar mais. Nádia? Nádia?